Estou com um pré-projeto fazendo cujo tema a inclusão de pessoas com surdez no âmbito escolar Vocês acham bom? Sim Dicas, por favor Vamos delimitar um pouco mais? Então assim, a gente está falando da alfabetização de uma criança surda porque a gente está falando da inclusão de pessoas no âmbito escolar Em qual ano? Ele falou inclusão Ele falou inclusão, mas não falou a área Você já delimitou Se ele for das artes talvez não seja alfabetização Se ele for educação física, talvez não seja alfabetização Mas você já delimitou mais Desculpa interromper Mas é isso Precisa delimitar para que Precisa delimitar para que você saiba exatamente o que fazer Então a necessidade de um intérprete de libras No ensino superior Por exemplo Você está falando da inclusão de pessoas com surdez no âmbito escolar Você vai discutir Sei lá, do ponto de vista jurídico Você vai fazer um estudo de caso Você vai fazer um estado da arte Você vai fazer uma revisão bibliográfica Aí depende de como você vai delimitar Depende de como você vai pesquisar Por exemplo Nós temos uma aluna Que inclusive hoje eu estava conversando com ela Porque vai ser a apresentação do TCC dela E a pesquisa dela foi sobre a história Ela é da área da história Ela está fazendo a licenciatura em história E o TCC dela De história É um resgate Do Instituto De Educação de Surdos No estado No município Em que ela vive Então Ela está falando De educação De pessoas com surdez Em âmbito não escolar Porque é um instituto Não Em âmbito escolar sim Porque o instituto também certifica Então é uma escola Regulamentada e tal Mas a história desse instituto Não era bem contada Então Fazendo uso Dos conhecimentos Da historiografia Da pesquisa historiográfica Ela desenvolveu o trabalho dela De resgate Dessa documentação De resgate Dessa discussão Para poder contar A história do instituto Acabou É o trabalho dela Que vai ser Defendido Essa semana Ficou um trabalho Assim bem Bem interessante Ficou um trabalho Bem legal Porque ele traz Toda a parte Do movimento De organização Dos surdos Desde Dos anos 70 Dos anos 80 Que culminou Inclusive Nas legislações Que a gente tem hoje Então não é Simplesmente Um instituto É um instituto Que está dentro De um contexto Que está dentro De um movimento maior Ficou bem interessante Com relação ao tema E o título José Depende da delimitação Depende de como Você vai delimitar Depende do tipo De pesquisa Que você vai empreender Para poder chegar Realmente Em um tema Um funil Pega lá Um papel Uma caneta Faz o desenho Do funil Coloca lá O seu tema Até você chegar Na delimitação Desse tema Aí o título A gente pensa depois Título é igual O nome de filho Primeiro a gente faz o filho Depois a gente dá O nome para ele Olha Se você ficou Até agora aqui Em primeiro lugar Muito obrigado Muito obrigado mesmo A maioria das pessoas Não assiste o vídeo Até o final Mas se você ficou Até o final É porque você realmente Precisa de ajuda E você é uma pessoa Interessada Então eu vou te pedir Só mais um minuto Você vai acessar TCCagoravai.com.br Vai escolher O que você precisa Vai ler a página E se mesmo assim Você tiver alguma dúvida Você clica no botão Do WhatsApp E você vai conversar Comigo Ou com o professor Fábio Nós estamos aqui Para te ajudar E esse serviço Ele sai muito mais barato Do que você imagina Você pode ter A minha orientação A orientação Do professor Fábio Acesso a todo O curso Do TCCagoravai Vai aprender Passo a passo Tudo o que você Tem que fazer Vai apresentar Com excelência O seu TCC E vai ter A minha leitura A minha orientação A leitura Do professor Fábio A orientação Do professor Fábio A chamada de vídeo As dúvidas Pelo WhatsApp Olha Eu não vou mais Tomar o seu tempo Acessa TCCagoravai.com.br Leia o que está escrito Na dúvida Clique no botão Do WhatsApp Vamos conversar Eu não quero você Com dúvida Eu quero você Com o seu TCC Pronto Com qualidade Num tempo Razoável E que você seja Muito bem avaliado Pelo seu trabalho Valeu Eu te espero lá Obrigado Eu te espero Obrigado